O Brasil não pode mais esperar. Confira o depoimento de Vicente Abate, presidente da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária. O Brasil não pode mais esperar. O Brasil está no caminho certo ao promover reformas inadiáveis imprescindíveis ao seu crescimento. Precisamos acelerar o processo de aprovação das reformas tributária e administrativa, cujas discussões já se estendem por cerca de dois anos. Essas reformas são fundamentais para a redução do custo Brasil, que tanto aflige as empresas, em particular a indústria e a sociedade como um todo. O Brasil tem pressa e merece crescer. O Brasil não pode mais esperar.